Música Bom dia, boa noite, boa tarde, não sei que hora que você tá assistindo, mas eu me chamo Arlindo e seja bem vindo ao Jornal Sensacional Me chame Irene, sou comentarista Essa véia tá de brincadeira, não para de fumar o cheiro de cigarro que tá isso aqui Até que foi menino, deixa fumar meu cigarro Eu não sei de quem foi a ideia de chamar essa véia O pessoal não mete a mão na sua cara, que eu tô indo pra igreja O cheiro de cigarro que tá isso aqui, Deus me livre Menino folgado, sem educação Então, primeiramente vamos à previsão do tempo Com o gaúcho do tempo, como que está o tempo aí, gaúcho? O tempo, como é que tá? Bate, tempo onde? São Paulo, como é que tá o tempo aí em São Paulo? Fala o garoa, 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 garoa o dia inteiro, garoa Garoa, garoa Garoa Só isso? O nordeste Como é que tá aí o nordeste? Aí quente, quente E na Bahia? Como é que tá aí na Bahia? Bem quente Bate Aproveita e traz o vento quente aí pra gente Cacetinho Isso Chimarrão, chimarrão, café não, chimarrão O nosso, por que é que eu não bode pôr açúcar no chimarrão? Bate açúcar no chimarrão! Não, 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 não Me recuso, me recuso Ah, eu não acredito que essa velha tá acendendo o cigarro Eu não acredito Rosângela Aí, ó Eu não tô falando Essa velha aqui Põe aí no 27 Canal 27 Põe aí, fia Vou aparecer no jornal Pô, vamos seguir aqui Vamos seguir aqui o jornal Só não meta, mano, sua cara Que eu tô indo pra igreja Vamos seguir o jornal, por favor? Em Santa Catarina, como é que está? Catarina não falou com eles Catarina não falou Não falou Não falou Bate Então tá bom E o Rio Grande do Sul? Como é que tá aí o Rio Grande do Sul? Rio Grande é frio Frio o ano inteiro Frio Frio, frio, frio Leva a coberta, leva frio Mas e aí, gaúcho? Eu queria saber Que eu tenho uma tia De Florianópolis Aí da sua terra Por que o pessoal aí Aí da sua terra Fala bergamota? Bah, me recuso Me recuso Me recusarei a brincadeira Me recuso Por isso o Rio Grande Vai sair do Brasil Vai sair do Brasil Por isso Essa e outra Não, por que isso? Me recuso Vem embora Vem embora Então agora vamos para as notícias Tá, vamos lá, vamos lá Vamos ler isso aqui O pessoal mandou eu ficar batendo esse papel aqui O pessoal achar que tem alguma coisa Mas não tem nada não Tô bem branco O pessoal aí tá achando Que vai ter uma terceira guerra mundial? Trump mandou matar lá o homem Trump mandou Mandou o místio O Trump, o presidente dos Estados Unidos Sabe? Sabe o presidente lá dos Estados Unidos? Mandou o místio lá? Mandou matar o homem terrorista? Falaram que era terrorista Mas eu não sei Não conhecia? Falaram que eu não conhecia o homem? Eu não conhecia Não posso falar, né? A gente não pode falar Quando não conhece o homem O pessoal tá com medo Né? Terceira guerra Não pode? Tem que ter paz E aí, Dom Nirene O que a senhora acha? Isso aí é briguinha de quintal séries Briga, briga, briga Daqui a pouco mais uma semana Tá tudo bem Já se resolveu Tá tudo tranquilo Daqui a pouco tá tudo brincando Daqui a pouco tá tudo brincando Daqui a pouco tá tudo brincando Eu também acho que é isso aí, né? Daqui a pouco tá tudo bem, né? Tudo bem Todo mundo se abraçando, né? Tudo tranquilo Todo mundo brincando É isso aí, né? Isso aí Depois faremos uma pergunta Pra você que tá aí em casa Né? Uma pergunta que nem Einstein Einstein, né? Conseguir resolver essa pergunta, né? Pergunta que vai deixar o pessoal de queixo caído Não acredito? Cês não acreditam? Cês não acreditam? Então espera só Primeiro vamos falar sobre a... O que que é? Das pessoas mais incríveis do mundo E as suas habilidades O Silva, esse repórter incrível Mão uma aguinha aqui, ó Na taça O pessoal trouxe uma taça Muito bom, muito bom Roda aí o quadro aí Boa noite, lindo Boa noite, pessoal de casa Meu nome é Silvio Trago a vocês agora A incrível história de Ronaldo Ronaldo era uma criança normal Quando era pequeno Ronaldo gostava muito de comer mangas Esta paixão pela fruta manga O fez descobrir o mangá Uma espécie de história em quadrinho Porém em japonês Foi quando um dia lendo suas histórias em quadrinhos Ou mangá, seja lá como queira chamar Ronaldo descobriu o motoqueiro fantasma Ronaldo ficou incrivelmente Ronaldo ficou incrivelmente entusiasmado com o personagem E começou a também gostar de motocicletas E aqui é os mobileteiros fantasma Liga aí Liga aí E desenvolvendo essas habilidades Ronaldo descobriu que tinha uma audição acima do normal Uma audição sobre-humana Que o fez permitir reconhecer diferentes tipos de motocicletas YBR YBR 135 Ou motobikes Ou motonetas Ou moto Ou bikes Seja lá como queira chamar E estas habilidades Cachorro filha da puta Pare de latir E desenvolvendo essas habilidades Ronaldo descobriu o seu propósito de vida A sua maior e melhor habilidade Cachorro filha da puta E eu trago a vocês agora Ronaldo O ser humano capaz de imitar perfeitamente motocicletas Motobikes Motonetas Bike Ou apenas moto Seja lá como queira chamar Boa noite meu patrão Eu vou começar aqui Bem simplesinho mesmo Só pra vocês terem uma noção de como que é Tá bom? Eu vou imitar aqui uma CG Carburada, tá? De segundinha Empinando, tá ligado? Ralando a rabeta E depois dando uma limitada Tá bom? Até mais ou menos assim Cortou na embreagem aqui, ó Tá vendo? Cortou Motor dessa morrida Ralou a rabeta Voltou Voltou Tá ligado? Então isso é uma CGzinha Limitando Carburada Aí tem a diferença, né? Por que da carburada? A injetada Ela é um pouquinho diferente Por quê? A carburada Ela corta o CDI Corta a energia Por isso que dá assim A injetada Já é um pouquinho diferente É uma CG 150 injetada Ela já corta o quê? Corta a gasolina Aí fica mais ou menos assim Tá ligado? Agora eu vou imitar pra vocês uma DT A DT já é um pouquinho diferente Porque ela é dois tempos, tá ligado? Os motores dois tempos Chegam aquele mais barulhinho Igual do mobilete Tu lembra? Tu lembra dos motores do mobilete? Que é aquele Sabe? Os dois tempos Ele tem essa coisa aí no barulho, né? Fica igual assim E a fumaça, né? A fumaça também Tem essa diferença Já vou imitar a DT Abrindo o segundo estágio Não sei se vocês sabem Mas o motor dois tempos Ele tem um negócio chamado YPVS Tá ligado? Que ele abre como se fosse um nitro aí Das motocicletas Tá ligado? Aí fica mais ou menos assim Dá essa Ele dá esse No final aí Que é o segundo tempo Abrindo Por isso que é o motor dois tempos, tá? Agora eu vou imitar o motor Dando uma reduzida Aí tem uma questão aí Daquelas motos dois cilindros Que é aquele barulho feio Sabe? Parece que tá com um catarra aqui Quando dá aquela acelerada Fica É isso aí Ele dá essa Que é aquela ninja Tá ligado? Aquela ninja dos 150 É uma bosta, cara Aquilo lá não anda nada, cara Não anda nada Não sei porque Só tem aquelas carenagem bonita Mas não sei o que Não sei o que o pessoal Copa aquela merda, cara Porque é dois cilindros Não anda nada Não anda nada O barulho é feio, tá ligado? Feio pra caramba Esse pistão batendo tudo errado Parece que tá tudo desconfigurado A moto, tá ligado? Nem gosto muito de imitar Porque é feio demais Uma Ronet Ela tem dois barulhos Quando o motor tá frio Quando o motor tá quente A moto da Ronet normal Uma Ronet dando uma reduzida Uma Ronet limitando Uma Ronet fundindo parada Pode fazer retífica Já era Pararam acelerando Não tem refrigeração do motor O motor explode É igual aqueles mareas, né? O negócio de um ter radiador O negócio endóida E explode mesmo Eu acho até mesmo Que o pessoal daquela bomba lá Trump não mandou Foi míssil não Mandou foi uma área Mandou o cara entrar Dentro de uma área Pisar no acelerador E o negócio endoidou Explodiu Falaram que foi um míssil Pra ficar mais bonito, né? Uma CG fundindo andando É o barulho da corrente Então é basicamente isso, né? Agradeço aí a oportunidade De poder tá mostrando aí O meu talento O meu propósito de vida aí Pra vocês Que é de imitar As mais diferentes aí Motas do mundo aí E obrigado aí pra vocês Deus abençoe a todos, né? Obrigado aí Um salve aí Carlinho da 26 da 9 Um salve aí Pro Virabrequim, né? Que é o nosso mecânico Ali da UA7 Tá ligado Um beijo aí pra minha mãe E o que tiver precisando aí Tamo aí, tá bom? Valeu, aquele abraço Tamo junto Valeu, é nóis E agora E agora E agora Sem mais delongas Vamos fazer a pergunta Que nem o Einstein Que você queria resolver Toda a sua inteligência Eu quero que você Aí de casa E se o meu Você aí de casa Se você souber a resposta Coloca aqui no comentário Coloca o que você acha A grande pergunta Do século Por que Que a mulher Empurrou o padre? Põe na tela aí o vídeo Eu sempre quis falar isso E parabéns Eu queria saber O porquê A humanidade Precisa saber Responde pra mim Deixa aqui nos comentários Por que Que a mulher Empurrou o padre? Por que Que a mulher Empurrou o padre, Reni? É Agora Vocês me pegaram Isso aí Eu vou falar pra você Não sei Isso aí Eu não sei mesmo Se eu soubesse Eu falava Mas não sei Se eu soubesse Deixa aqui embaixo No comentário Essa é complicada Mesmo Viu, Reni? Nós vamos aqui O jornal Ficamos aí Boa noite Até a próxima Deus abençoe Vocês Eu não sei Se você acredita em Deus Deus abençoe Acredita em Buda Fica com Buda Se você acredita Em Iemanjá Fica com Iemanjá Vai ficar com alguma coisa Deus abençoe Boa noite Ficamos aí Até a próxima Valeu